Bom pessoal, continuando o alto-falante aqui, a cola já secou, já faz praticamente quase dois dias, foi colado, já está bem seca, agora eu tirei a chapa de laio-x que centrava a bobina aqui, você tem que centrar antes de trocar um fone antes de montar qualquer alto-falante, e agora eu estou colando a guarnição, que é o acabamento aqui do alto-falante, e eu vou fazer a colocação da cordoalha de volta aqui no lugar, então a gente vai parar um pouquinho até eu colar tudo aqui, e depois eu volto para colocar as cordoalhas no lugar dela. Então, vamos lá, vamos lá. E eu passo um pedicinho de fita aqui pessoal, que é para dar uma seguradinha melhor na guarnição, para ajudar a colar, até a cola dele. Como eu estou reaproveitando ela, ela já está um pouquinho torta, se fosse uma guarnição nova é mais fácil, ela gruta bem mais fácil. Mas como aqui ela está sendo reaproveitada, ela é um pouquinho chata de colada. Então você tem que botar um pouquinho de, alguma coisa para prender. Então você tem que botar um pedicinho de fone antes de trocar um pedicinho de fone antes de trocar um pedicinho de fone antes de trocar um pedicinho. Agora eu vou fazer a passagem da cordoalha aqui. Eu já fiz os furinhos no fone, no outro vídeo eu demonstrei. Então é só puxar aqui. Eu vou ter que fazer a troca da cordoalha pessoal, porque essa cordoalha ela ficou curta. Eu vou fazer a finalização do alto-falante aqui, eu acabei esquecendo de colei a calotinha, de demonstrar, mas aqui é só passar uma pala ao redor na calotinha. E colar ela ali, botar um peso em cima, que é para ela aderir bem ali no pone do alto-falante. E agora eu vou soldar as cordoalhas aqui. Ela tem um furinho aqui, você passa a cordoalha por dentro. Pega o estanho. Estanhador bem quente. E é só estranhar ali a cordoalha e não terminar do alto-falante. Tem uma escapadinha ali. Tem uma escapadinha ali. A pernação. o lixo estranho que é o lixo estranho que é só para esfriar então aqui praticamente está pronto só uma rebarquinha corta fora e agora é só deixar secar a cola do que foi colado e depois é só fazer o teste lá pelo fim da tarde mais ou menos eu vou poder fazer o teste com essa cola de contato e essa preta aqui que eu colo a calotinha do alto-falante que eu vou poder fazer o teste que ela vai estar bem sequinha já mas aqui está pronto o alto-falante pessoal até se eu pegar um reacetivo e estranhar aqui então pessoal está encerrado aqui uma forma de provar o alto-falante que também dá para fazer se a bobina está boa se você não tem um multímetro alguma coisa é você pegar uma pilha como podem ver eu excursiona com a pilha então quer dizer que a bobina dele está boa então pessoal esse é o vídeo do conselho do alto-falante 15 quem quiser se inscrever no meu canal tenha também um pix quem quiser me ajudar para colaborar para melhorar o nosso canal e se inscrevam deixem ali um comentário quem quiser e é isso aí valeu